Olá, boa noite. 18 horas 33 minutos, nós estamos começando o Consumidor em Pauta. O programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre tratando de um tema importante para o nosso telespectador. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para cá. É importante que vocês mandem as perguntas, porque nós sempre temos um especialista aqui para respondê-las. Então, nós vamos dar as maneiras, os meios que vocês têm para fazer as perguntas para a gente. Vocês podem mandar pelo nosso telefone, que é o 3230 1530. Podem mandar um WhatsApp também. É 984516352. Esse é o WhatsApp do programa. Ou, então, podem usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br. Por qualquer um desses meios aí, ou qualquer um desses meios, vocês podem mandar as perguntas, elas chegarão aqui e a gente vai respondendo. Como nós temos um número muito grande de perguntas, a gente vai respondendo na medida do possível. Algumas, às vezes, atrasam, ficam para a semana que vem, mas a gente promete que responde a todas. Está bem? Então, está combinado. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui, voltando dos Estados Unidos, onde fui conhecer a neta, o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite. É sempre um prazer estar aqui contigo. Prazer deve ter sido o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Sem dúvida, sem dúvida. Barbaridade. O doutor Dirceu estava me mostrando um vídeo da netinha dele. É, não tem coisa melhor. Neto é uma coisa fantástica, né? Fantástica, fantástica. Com cinco meses, já interage, ri, fala até, mas aquela linguagem de bebê, lógico. Ainda mais falando em inglês, você não vai entender nada. Estou brincando. Então, tá. Vamos às perguntas, que são muitas, e a gente, então, não vai perder muito tempo aqui. A conversa é boa, falar em neto sempre é uma coisa maravilhosa, mas nós temos muitas perguntas. Doutor Dirceu, a primeira é da Terezinha, aqui de Porto Alegre. Ela disse que entrou com um pedido de aposentadoria por idade, mas como ficou desempregada, ela não conseguiu pagar algumas contas. Aí ela foi informada que quem tem o nome cadastrado no SPC ou no Serasa, não pode se aposentar. É verdade isso? Não, de jeito nenhum. O regime previdenciário brasileiro é contributivo. Você contribui, tem direito a se aposentar. Se não contribui, não tem direito. O SPC e o Serasa registram dados comerciais. Não pagou uma conta, pode ir para o SPC e o Serasa. Mas não tem nada a ver. Uma coisa não comunica com a outra. Então, não se preocupe, dona Terezinha. Não pôde pagar a conta, não tem problema se ela vai pagar uma hora, tenho certeza disso, mas a aposentadoria está garantida. Está garantida, ela tem o direito. Ela segurou o direito dela contribuindo. Então, está bem. Então, é só aguardar um pouco. O Carlos, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte, faz um ano e dois meses que entrei com o pedido de aposentadoria e o INSS até agora não me respondeu nada sobre o pedido. Ele quer saber se pode fazer alguma coisa ou isso é normal? Não, não é normal. É normal demorar um pouco, mas não um ano e dois meses. Eu diria que três, quatro meses de demora é suportável, é razoável. Até acho demais, mas é razoável diante do volume de serviço que tem o INSS e às vezes... E a dificuldade também de pessoal deles, que é pouca gente para muito trabalho. Mas um ano e dois meses realmente é um prazo muito longo e ele pode fazer o seguinte, ele pode... Eu diria o seguinte, primeiro vá reclamar na agência onde protocolou o pedido de aposentadoria. Não dando resultado, entre na justiça, porque depois de um ano e dois meses esperando, você já tem direito a entrar na justiça para que a justiça exija do INSS uma resposta, sim ou não. E se não, também para poder contestar aquele não. Porque pode ser que ele tenha direito, mas mesmo assim o INSS esteja negando. De qualquer maneira, doutor Dirceu, a pessoa recebe desde o momento em que entrou com o pedido. Exatamente. A pessoa assegura a data, na data de entrada do requerimento, também conhecida como DER, daquela data em diante ele assegura o direito. Claro, evidentemente, vai verificar se ele realmente tinha direito. Mas se ele tinha direito, a partir dali ele recebe os atrasados. Ah, perfeito. Pois é. Então, Carlos, é isso. Providencia aí, né? Vê o que está acontecendo. E mais um detalhezinho, Machado. Ele pode entrar na justiça até ele mesmo, não precisa de advogado para postular esse direito. Ele pode ir na justiça federal, né? Deduzir o pedido dele lá adiante no servidor da justiça federal, ele redigirá o pedido, ele assina e no primeiro grau pode ser julgado dessa forma. Não precisa de advogado. Agora sim, se depois houver necessidade de recurso, aí sim, aí precisa de advogado para a segunda instância. A dona Miriam, que mora em Cachoeirinha, diz que é servidora pública e contribui para o fundo de pensão da prefeitura. Antes de entrar para o serviço público, pagar para o INSS como autônoma. Agora ela quer saber, doutor Dissão, se ela pode e deve continuar pagando o INSS ou fica só com o fundo de aposentadoria da prefeitura? Bom, aí depende. Depende porque se ela quer, se ela quer preservar o direito de se aposentar nos dois regimes, ela pode continuar pagando desde que ela exerça também uma atividade privada, né? E essa atividade privada de algum rendimento. Se ela exercer as duas atividades, atividade na prefeitura e mais atividade privada, ela pode continuar contribuindo e pode vir depois completando os pressupostos dos dois regimes, se aposentar no regime próprio, lá de Cachoeirinha, né? É. Cachoeirinha, eu já sei que tem regime próprio. Sim. Porque não é toda a prefeitura que tem também, mas Cachoeirinha eu sei que tem. Porto Alegre aqui também tem. Então, ela pode continuar na prefeitura, na prefeitura a contribuição é obrigatória, e tendo uma atividade privada, ela também pode contribuir para o INSS e depois, completando os pressupostos de uma e de outra, ela pode se aposentar em ambos os regimes. Ela pode, portanto, ter duas aposentadorias. Olha aqui uma pergunta que chegou agora aqui, doutor Dirceu, do Irani Pedroso, que tem 50 anos e mora aqui em Porto Alegre. Ele teve um acidente de trabalho há cinco anos, ele recebe um salário e meio, mas entrou na Justiça do Trabalho pedindo direitos. Mas já se passaram cinco anos, pô, mas isso aqui é direito de trabalho, né? Já não houve sentença, o Irani quer saber o que fazer, se vai receber os atrasados. Do INSS, pois o advogado informou que o prazo máximo para a sentença é de cinco anos. Mas uma coisa não tem nada a ver com isso. Está meio confuso para responder. Eu posso fazer algumas considerações. Por quê? E se ele está ganhando auxílio-doença em função do acidente de trabalho, bem, nesse caso tem uma particularidade. Por exemplo, o empregador é obrigado a depositar o FGTS dele nesse período. É o único caso que, se ele está aí de auxílio-doença normal, ele não se deposita o FGTS. Ele também não tem direito a férias. Mas, se o auxílio-doença é decorrente de um acidente de trabalho, o empregador tem a obrigação de depositar mensalmente o FGTS como se ele estivesse na ativa, como se ele estivesse trabalhando. Agora, essa indenização que ele fala aí, e aguardando essa sentença, que faz cinco anos, certamente é a sentença da justiça do trabalho. Aí eu realmente não tenho... Ah, senão nós vamos deixar para o doutor Marcelo. Vamos deixar para o doutor Marcelo. É verdade. Então, doutor Paulo, doutora Paim, qualquer um deles aí vai responder ainda para a gente sobre o direito de trabalho. A outra pergunta que nós temos aqui veio de Capivari do Sul. O telespectador é o Gilmar. Ele diz que tem 51 anos, tem cinco anos de brigada militar e 23 anos em trabalho insalubre. Posso pedir a aposentadoria especial? Bom, é Iraci, né? É, tem sim. Iraci lá de Capivari. Não, Gilmar. Gilmar. Ah, o Gilmar. Gilmar é o seguinte. Se tu, no trabalho teu lá na brigada, era um trabalho daqueles, por exemplo, patrulhamento, né? Ou aquele que envolvia algum tipo de enfrentamento, um que realmente envolve risco de perigo de vida, né? Esse tempo pode ser considerado especial. E outro trabalho, os 23 anos de insalubridade, também, logicamente, que também pode ser considerado especial, desde que, né, no PPP venha lá dizendo que era um trabalho que estava exposto a riscos, algum tipo de risco, não sei que tipo de risco que é. Mas, sim, em síntese, sim. Em princípio, sim. Ele pode pedir aposentadoria especial? Pode pedir aposentadoria especial. Então, está bem, Gilmar. Então, é bom, vamos se mexer, né? Porque, se que barco parado não ganha frete, E, além disso, o casco e ferrugem. Casco e ferrugem, é verdade. Então, está bem. O Ernesto, que mora em Novo Hamburgo, diz que tem 68 anos e está em gozo de benefício desde 2010, ou seja, há sete anos. Agora fui chamado para ser submetido à perícia. Já tenho tempo de contribuição para me aposentar e gostaria de saber o que é mais vantajoso. Me aposentar por invalidez ou por tempo de contribuição? Bom, o tempo que a pessoa está em auxílio-doença só conta como tempo de contribuição se ele estiver intercalado entre períodos contributivos. Isto é, ele teria que encerrar o tempo, o auxílio-doença e trabalhar mais algum tempo. Bastaria uma contribuição para estar intercalado. Se acontecer isso, é possível que a aposentadoria por tempo de contribuição pode até ser maior. Mas para dizer com certeza qual das duas vai ser mais vantajosa, só fazendo contas. Aí teria que colocar tudo em uma planilha, porque tanto a aposentadoria por invalidez, qualquer aposentadoria, ela aumenta ou diminui de acordo com o tempo de contribuição, com idade, e que aí calcula o fator previdenciário. Só que no caso da aposentadoria por invalidez, não tem fator previdenciário. E a aposentadoria por tempo de contribuição tem. Porém, o fator previdenciário pode ser positivo. Claro. E aí, sem fazer a conta, eu não poderia dizer com certeza qual dos dois é mais vantajoso. Então, senhor Ernesto, eu vou lhe dar um conselho aqui, já que conselho, se fosse bom mesmo, a gente vendia. Mas eu vou fazer a força aqui. Procure um advogado da sua confiança, um advogado que entenda exatamente de direito previdenciário, como o doutor disseu aqui, o doutor Luiz Gustavo, são as pessoas que participam aqui. Ou aí, em Novo Hamburgo, deve ter uma série de advogados, também do direito previdenciário, que vão poder lhe esclarecer melhor. Vão poder, inclusive, fazer a conta para ele. Exatamente. Temos aqui a pergunta do Vicente, que mora em São Leopoldo, bem pertinho de Novo Hamburgo. O Vicente tem 46 anos e 26 de contribuição como motorista de caminhão. Trabalhei algum tempo com carteira assinada e a maior parte com firma registrada. Contribuo por prolabore e gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial. Vicente, até 28 de 4 de 1995, a profissão de motorista de caminhão, motorista de ônibus, dava direito ao enquadramento apenas pelo exercício da atividade. Era motorista de caminhão, tinha direito à aposentadoria especial, até 28 de 4 de 1995. Depois desse período, é preciso que haja o comprovante de exposição a algum risco. Como, em princípio, pelo menos, os caminhões e os ônibus também melhoraram muito. Hoje em dia, tem caminhão que é melhor dirigir um caminhão desses do que um automóvel. Então, você está mais confortável ali. É verdade. Então, teria que ver. Claro que ainda tem, você poderia discutir a questão da periculosidade do motorista de caminhão. Mas é uma coisa que não está tendo muita ressonância nem no judiciário e muito menos no administrativo. A tendência maior é para não considerar, depois de 28 de 4 de 1995, como especial. Chegou uma pergunta aqui do Jorge Roberto Câmara. Eu estou intercalando entre as perguntas que estão aqui e dando também um pouco de prioridade para as que estão chegando no ar aqui nesse momento. O Jorge Trapp, de 52 anos, que é torneiro mecânico, mora em Viamão, ele disse que faz três anos que ele se acidentou no trabalho e ficou dois anos encostado. Depois, o INSS me aposentou por invalidez e por acidente do trabalho por dez anos. Ele quer saber se ele pode me tirar isso a qualquer momento ou não. Olha, até, inclusive, essa semana saiu, foi publicada uma lei, eu não me lembro bem, porque eu não sou muito de guardar número, mas eu acho que é 13.157. É agora dessa semana. Dizendo o seguinte, que quem tem mais de 60 anos e está aposentado por invalidez, não pode mais ser chamado para perícia. Então, é definitivo. Não é o caso dele que ele tem 52. É, como tu tem só 52, olha, não há óbice para que te chamem. Pode chamar para perícia. Agora, dependendo da tua situação, logicamente que eles vão manter. Isso vai depender da... É muito difícil uma pessoa que se aposenta por invalidez recuperar a capacidade de trabalho. dentro de trabalho. Alguns casos até acontece, mas é muito raro isso. É, Jorge, então... Se for convocado, eu recomendo que compareça. Ah, claro. Claro, porque... E aí, dependendo do resultado, ele pode procurar um advogado ou postular diretamente na Justiça Federal. Pois é. Então, Jorge, fica de olho aberto aí, tá? A dona Nara, que mora em Capela de Santana, gostaria de saber se os seis anos em que estou em benefício contam para a aposentadoria. Nara. Nara. Pois bem, o tempo de auxílio-doença, para contar como tempo de contribuição, ele tem que ser intercalado entre tempos de contribuição. Ou seja, ela tem que cessar o auxílio-doença e, pelo menos, ter pelo menos uma contribuição posterior para contar como tempo de contribuição. Aqui, nós temos a pergunta do Milton, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, tenho 53 anos, carteira assinada desde os 14 anos e faz 20 anos que trabalho numa empresa e estou em auxílio-doença faz 10 anos. Gostaria de saber se os 10 anos valem para a aposentadoria, já que ele tem 35 anos de contribuição. Ele quer saber se já pode pedir para se aposentar. Ele tem 53 anos e 35 de contribuição. Ele tem 35 de contribuição contando com os 10 anos que ele está em auxílio-doença, certamente. De novo, a mesma coisa. Ele só vai contar esses 10 anos se for intercalado com um, pelo menos, uma contribuição posterior. ele sai do auxílio-doença e contribui ou pode penalizar? Pode, pode. Ele pode tanto fazer isso como também ele poderia voltar para o trabalho dele e fazer um acordo lá, ficar algum tempo e depois pedir a aposentadoria. Desde que o patrão seja bomzinho. Desde que o patrão seja compreensível. Compreensível, está certo. Porque é uma questão de compreensão, uma pessoa dessas já está com o direito assegurado. A dona Vera Lúcia, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz que tem 53 anos de idade, mas ainda faltam nove anos para completar o tempo de contribuição. Ela quer saber se ela pode adiantar as contribuições para se aposentar. Não, não pode adiantar contribuições. O que poderia ser, houver uma situação fática, lá no passado, por exemplo, ela trabalhou um tempo e não contribuiu, mas no passado, não no futuro. E não contribuiu e lá no INSS pedir para fazer essas contribuições, provando que teve uma atividade, que tinha renda. Aí ela pode chegar lá e pedir, quero a conta para recolher esse período. Geralmente, essa conta não é barata também, mas ela pode fazer isso, mas não o tempo futuro. Tempo futuro não. Futuro não. Eu vou pagar nove anos para me aposentar amanhã. Não pode. Não pode. Então não pode, dona Vera, está bem? Não, vamos cumprir a lei, né? A dona Sirley, que mora em Sapiranga, diz que completou 22 anos de carteira assinada e que agora, em dezembro, completará 55 anos de idade. será que já posso me aposentar por idade ou por tempo de serviço? Ela pergunta. Olha, se ela é trabalhadora urbana, eu acho que é, pelo jeito... É, ela não fala nada que... A mulher se aposenta com 60 anos de idade e com, no mínimo, 15 anos de contribuição. Agora, se ela quisesse se aposentar por tempo de contribuição, ela teria que ter 30 anos. Ela só tem 22, né? É. Então, ou ela vai alcançar primeiro a idade. Então, quando chegar aos 60 anos, ela pode requerer seu pedido de aposentadoria por idade, que também não tem fator previdenciário. provavelmente a aposentadoria por idade, para ela, vai ser mais vantajosa. Então, é claro. Ela vai ter 27 anos de contribuição de carteira assinada, né? E vai ter os 60 anos que permitam que ela se aposente. Que bom. Cinco anos passam bem ligeirinho, dona Cirele. A gente nem sente, né? Não, não. Quando mesmo passaram cinco anos. O Jaime mora em Novo Hamburgo. Ele tem um problema de visão e está em auxílio-doença. Acontece que, nesse período, ele diz que não tem direito a férias e nem o fundo de garantia do tempo de serviço está sendo depositado. E ele quer saber, doutor Disseu, se isso é legal. Bem, se esse problema da visão que ele tem foi decorrente de uma doença comum, não foi de um acidente de trabalho, aí está tudo correto, porque ele não teria direito nem a férias nem ao FGTS. agora, se essa perda de visão foi decorrente de um acidente de trabalho, não. Aí ele não tem direito a férias, mas tem direito ao depósito do FGTS. Olha que interessante essa pergunta aqui do Júlio César aqui de Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte, se a pessoa achar que não deve contribuir para o INSS, ela pode fazer isso? Não. O regime contributivo para o INSS é obrigatório. Você, tendo uma atividade e nessa atividade você está oferindo lucro ou renda, é obrigatório o recolhimento. Só não é obrigatório o recolhimento ou o contribuinte facultativo, como o próprio nome diz. Mas são três categorias, poucas categorias que podem fazer isso. Maior de 14 anos que não é empregado, o estudante que também não é empregado e a dona de casa. Essas podem fazer, podem ser contribuintes facultativos. Mas fora isso, é contribuinte obrigatório. Então está. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Tivemos várias perguntas, ficaram algumas ainda aqui para os telespectadores que lamentavelmente a gente não pode responder. O doutor Vendramino não teve tempo nenhum de fazê-lo, mas na semana que vem seguramente nós vamos respondê-las. Está bem? Doutor Dissão, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Queremos lembrar a vocês que nós voltaremos na segunda-feira e teremos aqui o doutor Santilli falando sobre o direito do consumidor. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos e até lá. e até lá. Tchau.